No dia 22, queres que te traga alguma coisa de Lisboa? Assim, espera, um pastel de Belém, um leãozinho de Alvalade... Lisboa, eu também vou dia 22 a Lisboa. Então, vais passar a tarde com a Tânia? Claro, estou aqui, vai ser uma alegria. Querias a alegria só para ti, não? É! Logo faltava. A partir de 22 de Abril, as tardes são na RTP1 com a Tânia.